Cozinhar sem se divertir é muito sem graça, né? Eu adoro cozinhar. Será que tem tempero mais gostoso do que a alegria? Não. Eu sou Silvana Tinelli, italiana, apaixonada pelo Brasil e por gastronomia. Juntos, vamos explorar um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana, o Horizonte. Nessa série, vamos ensinar como se preparam os principais risotos italianos, além, claro, de curiosidade, dicas e minhas experiências. Convido todos vocês a acompanhar esta nova temporada, sempre com a presença da Maia Mafalda, da minha companheira. Vamos? Hoje eu vou fazer o verdadeiro risoto à la milanese, com açafrão. e manteiga. A receita completa está no caricô. cebola. Bom, a história de como o risoto surgiu é muito curiosa. Prato de origem italiana. Sua criação data do século XI, quando o arroz foi trazido pelos povos saracenos, povo nômade pré-islâmico, que habitava os desertos entre a Síria e a Arábia. Isso aqui é o risoto geral, tá? A receita foi levada para esses povos até o norte da Itália, na região da Lombardia, conhecida até hoje como a terra do risoto. Aqui vou colocar o arroz na cebola, tá? Deixa pegar bem o gosto, que se emprenha, porque se não, fica insípido. Vou colocar um copo de vinho branco. Você pode colocar saquê, você pode colocar pinga, tá? Que seja branco, não tinto. Mas você pode colocar o que você quiser. Aí, deixa evaporar. Deixa bem pegar o gosto, tá? E agora, nós vamos colocar o brodo, que é o caldo, tá? Esse risoto, que é o risoto à la milanese, só nasceu em 1574, no século XVI. Há muitas teorias peculiares sobre a forma como o prato foi criado. Uma delas é sobre um vidraceiro contratado para a construção da Catedral de Milão. Valério de Fiandra, que usava açafrão para colorir os vitrais da Catedral. No casamento da sua filha, queria estragar o risoto, que os convidados iriam comer no jantar, deixando cair o açafrão dentro do preparo. Fato que, rapidamente, a novidade se difundiu como uma receita tradicional. Mas não só na Lombardia, mas em toda a Itália. E todo mundo gostou do gosto do risoto, da cor do risoto. Ano depois, o risoto ganhou a Europa e o mundo. Você faz risoto de açafrão com o subuco. Você faz risoto de açafrão com milanesa do lado. Eles fazem. Muito bom, aliás. Agora vou pôr o famoso açafrão, que, aliás, é muito bom. Não desperdice nada. Olha que beleza que tá. E agora vamos virando, virando, virando. Porque a ideia do vidraceiro foi ótima. Tem aqui no Brasil curcuma, que seria o açafrão daqui. Porém, não é tão amarelo. Eu gostei muito menos. Então você precisa pôr mais curcuma. Aqui nós vamos pôr, colocar sal. Sempre o sal no final, tá? Porque você não sabe como vai pegar o gosto. Ou açafrão, ou brodo, o caldo. Bom, agora o queijo. Este clássico é, pra mim, o melhor. Porque você pode acompanhar com muitas comidas, tá? Então, vamos amantecar ele, ó. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, mas que eu tô estudando esse açafrão. Esses risotos. Este serve para resfriado, para emagrecer, para digestão, tá? Este, da terra. O meu risoto tá pronto. Olha aqui que beleza. Vou colocar um pouquinho de queijo e um pouquinho de pimenta, moída na hora. Ó, ó, beleza. Ó como tá. Ó, precisa ficar assim, tá? Aqui tá o risoto verdadeiro, a la milanese. Tá uma delícia. Tá pronto. Delicioso. Tchau, até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.